E olha que bacana, Mestre Damasceno disputa concurso de samba Enredo da Grande Rio para o Carnaval do ano que vem. Aqui a gente vai acompanhar agora essa notícia muito bacana do Mestre Damasceno. Filho do Marajó, Mestre Damasceno faz parte do grupo que vai representar a escola de samba Deixa Falar na seletiva paraense, que vai escolher dois sambas que podem compor o tema da Grande Rio. No Carnaval de 2025, a Escola de Samba Carioca vai homenagear o Pará, levando para a Avenida o Enredo. Pororocas Parauaras, As Águas dos Meus Encantos, nas contas dos Curimbós. Segundo o regulamento, podem participar da seleção compositores que moram no Pará e indicados por uma das nove escolas do Grupo Especial de Belém. Cada escola pode submeter um samba Enredo Inédito, assinado por no máximo cinco compositores. Além de Mestre Damasceno, os compositores Ailson Picanço, Davidson Jaime, Tayane Coelho e Marcelo Moraes vão representar a escola de samba Vai Quem Quer na seletiva. Os dois melhores sambas terão a oportunidade de disputar a semifinal no Rio de Janeiro.